Apesar de ter sido um dia de folga, o técnico Renato teve uma boa notícia nas últimas horas. E a projeção da semana é muito importante para entendermos os próximos passos do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro. O meia Douglas, agora aposentado, maestro pifador, fez críticas ao departamento médico e tocou em um assunto muito sensível nos bastidores do Grêmio. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui na dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla, cara! Passa na KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Se tu tem mais de 18 anos, não perde tempo, passa lá e deixa os jogos muito mais divertidos e usa o cupom ADupla, que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e dá aquela brincada com responsabilidade sempre. Essa semana tem Copas, né? Tem Copa Libertadores da América, tem vários jogos interessantes para te dar uma conferida lá na KTO. Eu quero falar com vocês a respeito das últimas horas. A segunda-feira ela foi de folga para o grupo gremista. O técnico Renato Portaluppi pôde dar uma descansada, assim como os jogadores, depois de um clássico grenal bem emocionante, bem positivo. A cara de quem ganha não é a cara de quem perde, então o Grêmio curtiu a segunda-feira sem dúvida nenhuma. Mas a segunda, ela foi de uma notícia bem importante e positiva, tá? Envolvendo o zagueiro Bruno Alves. O Bruno, ele não tem uma lesão grave constatada. Esse é um diagnóstico preliminar e que deve ser confirmado nesta terça-feira quando o Grêmio voltar aos trabalhos, tá? O relato que nós temos é que o Bruno tomou um pisão muito forte, doeu ali na região do tendão do tornozelo, mas em princípio não é uma lesão para o Renato se preocupar, deve ficar à disposição muito em breve. É importante termos em mente aqui que existe um planejamento para esta semana de trabalho. O Grêmio tem a semana toda de folga, tanto que a segunda, né? Ou melhor, o Grêmio tem a semana inteira de trabalho, tanto que a segunda foi de folga. Só vai entrar em campo no próximo sábado, fora de casa, no gramado sintético. O Renato tem restrições a esse tipo de terreno de jogo. Como tem um duelo importante na próxima semana pela Copa do Brasil, ele fará preservações. E aqui entra um componente que é médico, que é clínico, que é a necessidade de preservar fisicamente jogadores para que não haja uma lesão grave entre aqueles que estão sob perigo. E eu cito o Bitelo, cito o Fábio, que voltou recentemente do departamento médico. É importante também colocarmos nesse balde aí o Felipe Carbajo, que tem dores no pubis, tem um quadro de pubalgia, mas não serão os únicos a serem preservados. O Vina, por exemplo, teve um quadro gripal, e a semana é importante para avaliar, para saber se ele vai ter condições de viajar e jogar neste confronto contra o Atlético Paranaense. Soares deve ser preservado. Então, assim, a semana vai ser de avaliações até para tirar aqueles atletas que apresentam algum tipo de desgaste e preservar aqueles que são considerados fundamentais e que você não pode perder num jogo decisivo de oitavas de final da Copa do Brasil, como o Luizito Soares acha que esse planejamento é perfeitamente compreensível para todos nós, inclusive, para você, torcedor. Então, a semana é de muita avaliação lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Eu falei de departamento médico e eu quero entrar numa seara aqui que é bem polêmica e que é sensível junto à direção do Grêmio, que é departamento médico. Porque o agora aposentado Douglas, maestro pifador, jogador campeão pelo Grêmio, Libertadores, Copa do Brasil, um cara que eu considero, sim, um ídolo da galera, o Douglas, ele deu entrevista no podcast do Denilson Show com o Chico Garcia e ele falou sobre algo que eu não tinha ouvido ainda alguém falar de maneira tão aberta quanto o Douglas. Ele contou uma história da sua lesão em 2017. Ele teve um problema de joelho, precisou fazer um procedimento cirúrgico e o Douglas criticou o comportamento dos médicos do Grêmio, tá? Abre aspas aqui para o Douglas. Fiquei um ano e meio parado. Quando estava para voltar, eu mexi o joelho e sentia que estava frouxo. Eu falava para os caras, para os médicos, que estava frouxo. E eles falavam, não, tá maluco, disse o Douglas lá no podcast. O Douglas, ele faz um relato detalhado, recomendo você ir lá dar uma acompanhada na entrevista. Eu assisti a entrevista, a entrevista, ela é muito boa na totalidade. O Douglas é um baita de um personagem. Mas o Douglas, ele critica o departamento médico do Grêmio na pessoa, né, dos profissionais, nas pessoas ali que trabalham. Essa é uma crítica nova para mim, tá? Eu sempre ouvi uma crítica envolvendo a estrutura, que seria uma estrutura defasada. Mas, nas pessoas, eu senti que houve ali, talvez até um pouco... Enfim, eu não vou julgar aqui, o posicionamento é do Douglas. Ele colocou e eu só estou repassando. Importante dizermos, tá? Que também existem relatos negativos sobre o Douglas, a respeito do seu comportamento como paciente, um cara que não seguia direito os protocolos, né, teria algum tipo de dificuldade ali de seguir as regras de um atleta que estava machucado, de ter os cuidados. E aí, isso também não colabora para uma recuperação rápida e sadia. É a forma como, né, as pessoas que a gente consulta defendem os médicos do Grêmio por conta desse tipo de declaração. Grêmio que não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas a entrevista do Douglas foi dada e o ponto de vista dele foi colocado. E foi colocado, né, justamente em um momento onde o Renato sai em defesa do departamento médico. O departamento médico foi muito atacado, o Grêmio tem feito mexidas no departamento médico, de melhorias, de equipamentos, de parcerias. E o Renato saiu em defesa dos médicos e da estrutura. O Renato, inclusive, na última entrevista, depois da vitória em cima do Internacional, chegou a dizer que a área médica do Grêmio é uma das melhores que ele conhece. E o Renato já passou por Atlético Paranaense, já passou por Flamengo, a gente conhece a trajetória do Renato, né, e ao dar um depoimento desses, ele acaba colocando um crédito muito forte em cima do DM gremista, que gera algum tipo de polêmica por conta de resultados, de históricos e da implicância também que existe em torno dos atletas que voltam do DM e acabam regressando pra lá de uma maneira muito rápida. Pra gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, eu quero dar dois destaques rápidos. O primeiro deles, nesta terça-feira, temos Jogo Treino, lá no CT Presidente Luiz Carvalho. Eu estarei por lá, acompanhando o Jogo Treino, e prometo trazer todos os destaques do Jogo Treino, os melhores momentos, tudo aquilo que vai envolver este confronto diante do São José, tá, um Jogo Treino contra o São José, no próximo Diário do Grêmio KTO. Já fica combinado aqui. E o segundo destaque é que a segunda-feira foi de folga, mas foi de muita mídia pra Luiz Soares, tá. O gol do Soares rendeu capa de jornal, rendeu manchete em vários países, Argentina, Uruguai, Inglaterra, Espanha. O Grenal ganhou uma proporção enorme por conta do gol do Soares, que mantém a escrita e marca em clássicos, né. O Soares tem essa marca na carreira, ele fez gol em todos os clássicos, que disputou em todos os confrontos, né, de clássicos que acabou disputando. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e nos segue no Instagram. Batemos aí, né, a meta de mil inscritos no Instagram, mil seguidores no Instagram, e a gente tá programando várias coisinhas por lá, muita resenha, muita interatividade e sorteios. Então aparece por lá pra poder participar. A gente se vê! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!